Você ainda usa aparelho de DVD em casa? E máquina fotográfica? Falando da máquina fotográfica, mesmo dispositivo, né? Aquele dos celulares, não. Não usa mais, né? Então, itens como esses, que já não fazem mais parte dos hábitos dos brasileiros, foram retirados da lista de pesquisa do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação no país. Além disso, mais de 50 outros elementos foram incluídos na lista, como é o caso de gastos com aplicativos. Aparelho de DVD, câmera fotográfica. Há algum tempo, esses itens deixaram de fazer parte da vida de muitos brasileiros. Tem um aparelho de DVD em casa? Não, não tem mais não. Tem ou não, mas não? Máquina fotográfica que ainda usa? Não. Mesmo estando fora da realidade da maioria das famílias, esses e outros itens ainda eram usados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, para compor a lista que ajuda a calcular o IPCA, que é a inflação oficial do país. Ele mede a variação dos preços dos produtos e serviços na economia. Como ela acompanha os hábitos de vida da população, entra alguns itens que antes não eram pesquisados. Esses itens passam a ter a variação de seu preço aferido e faz com que ele entre no cálculo da inflação. Este ano, o IBGE vai atualizar a lista de itens usados no cálculo da inflação. 56 novos elementos serão incluídos e outros 42 saem. Passam a contar, a partir de agora, gastos com transporte por aplicativo e TV por assinatura, por exemplo. Com essa atualização, pela primeira vez, os gastos com transportes se tornam o principal componente da inflação no país, superando a alimentação e a moradia. Ele é de difícil substituição frente ao alimento. Você tem poucas opções. Você tem um ônibus, você tem um carro, ou agora, como eu estava vendo, tem um transporte por aplicativo. Já no caso da alimentação, você tem várias formas de substituir um determinado produto. Com a atualização, os números da inflação apresentados não devem sofrer alteração significativa, mas representar melhor a vida dos brasileiros.